25 de dezembro 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Aí que nasceu e rindo meu Uma noite de Natal A estrela do oriente Pujo sempre do judeu Vai pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu A estrela do oriente Pujo sempre do judeu Vai pra avisar os três reis santos Que o menino Deus nasceu Os três reis quando souberam Viajaram sem parar E cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar Os três reis quando souberam Viajaram sem parar E cada um trouxe um presente Pro menino Deus saudar E cada um trouxe um presente E cada um trouxe um presente E cada um trouxe um presente Onde um trouxe um presente Onde um trouxe um presente Onde o menino dormia Nesse instante no ranchinho E cada um trouxe um presente Onde ele é possível E cada um trouxe um presente Onde ele é um presente Que o menino Deus saudar E cada um trouxe um presente E cada um trouxe um presente